Oi maravilhosos, oi maravilhosas, eu sou a Leonora, pode me chamar de Léo Áquila, não tem problema, é assim que você me conhece, né? Ai, de escorridos, gente, nossa, a vida tá muito, muito, muito intensa, tem muita coisa, muita coisa legal, né? Acontecendo, graças a Deus. Agora, entre uma boa notícia e outra, sempre tem um babado e uma confusão, ai meu Deus. Mas, o que que esse Dudu Camargo tinha que me falar dessa forma, 11 horas da manhã? Vamos logo entendendo qual foi a grande gafa, a grande mancada que o Dudu Camargo deu comigo, ao vivo, 11 horas da manhã, no programa Passa ou Repassa do Celso Portioli. Antes, pra você se situar, você tem que saber quem é o Dudu Camargo, né? É esse menino aí, ó. Agora sim, já sabe quem é o Dudu Camargo, né? Pois é, participamos juntos daquele programa super divertido, que deu uma audiência, que eu fiquei chocada, passando a Globo, passa ou repassa Celso Portioli, que aconteceu domingo passado ou retrasado, domingo passado. Aí, 11 horas da manhã, já na abertura do programa, assim nós somos pautados, com alguns assuntos que podiam e que não podiam, por causa do horário. Só por isso, porque a USBT é uma emissora, gente, ó, coração desse tamanho, acolhe todo mundo. Maravilhosa, uma casa incrível, adoraria trabalhar na USBT, já disse isso pro Silvio Santos, pessoalmente, várias vezes, mas as coisas acontecem na hora certa, né? Pois bem, aí a produtora nos chamou no Camargo e falou assim, Gente, estamos no horário, né? Tem criança assistindo, então, todo mundo tomando cuidado com aquilo que sai da boca, porque tá ao vivo, não tem como cortar. Beleza? Beleza. Aí, eu ia participar de umas provas e eu tava de minissaia, a produtora me trouxe um shortinho, porque disse, até brinquei, na verdade, eu não ia fazer isso, mas brinquei com ela. Ela falou, imagina, ela levantei a saia pra fazer todo de maior. Ela falou assim, não, mais 11 horas da manhã, não dá e tal, não sei o quê. Era só uma brincadeira, claro. Me deu um shortinho, coloquei e tal. Aí, começou o programa, né? Beleza. 11 horas da manhã, a primeira coisa que saiu da boca de todo mundo ali, que foi do Dudu Camargo, foi pra mim, a seguinte pergunta. E, Léo, e aí, você tem pinto? Oi? A minha mente é muito rápida, mas a minha boca é maior, né? A minha língua é uma navalha, gente. Eu saberia muito bem qual a resposta que ele merecia com uma pergunta dessa na hora. Mas eu levei em consideração que eu não estava na minha casa, eu estava em outra emissora. Mais do que isso, uma emissora que estava me colocando na casa de milhões de brasileiros, e eu não ia, em nome dessas pessoas, desrespeitar a casa, o Dudu, o Sérgio Portioli, né? Eu sou uma mulher adulta, cabeça, madura, sem mimimi. É que esse tipo de pergunta já não é engraçada em qualquer horário. Agora, 11 horas da manhã, Dudu Camargo? Ou você é muito criança e tem muito o que aprender, muito infantil, tá? Ou você realmente é um cara maldoso. E eu gostaria que você se pronunciasse sim, pra você explicar de onde vem essa inocência de me fazer uma pergunta dessa, e 11 horas da manhã, num programa de audiência como é o do Sérgio Portioli, com tanta criança assistindo, você acha mesmo que eu tinha condições de responder? Por isso que eu fiquei, né, na minha, depois acabei respondendo, ah, tenho e é maior que o seu, mas depois esperei passar todo o bafão e tal, porque foi tão constrangedor, foi uma saia justa tão grande, que todo mundo ficou atônito. Dudu, foi feio, tá? Eu não vou mentir. Eu te procurei depois que acabou o programa, mas como você tava com muita torta na cara, e eu também, você provavelmente deve ter ido se lavar, tomar banho e tal, e os carros não esperam a gente, né, eu tive que ir embora. Não consegui falar com você pessoalmente, porque eu queria estar falando com você pessoalmente, pra te dizer o quão idiota você foi nessa questão. Você é um menino muito querido, já te encontrei várias vezes, e eu sei que você sempre foi um querido comigo. E assim, cara, na boa, eu não tenho o menor problema com isso. Quem me segue aqui no meu canal, já me ouviu falar disso um milhão de vezes, mas tudo depende das circunstâncias, pra ofender ou não ofender. Esse assunto me ofende? Não, não me ofende, mas depende das circunstâncias. Mas que me deixa constrangida. 11 horas da manhã, num programa ao vivo de Rede Nacional, você me perguntar se eu tenho pinto? Isso sim, foi de extremo mau gosto, tá? Eu acho que caberia, sim, uma retratação da sua parte, não comigo, se você não fizer questão, não quiser, tá? Porque eu não tô chateada, ofendida, baguada, trilha, nada dessas porcarias. Mas eu acho que com a casa que você trabalha, porque com esse comportamento seu, você nunca vai chegar a uma bancada do Jornal Nacional, de uma Rede Globo, por exemplo. Ou até coisa maior, você precisa sonhar muito alto, sonhar grande. Porque você é novo e tá tendo uma oportunidade que gente que estudou jornalismo a vida inteira não teve até hoje. Então, erga as mãos pros céus, dê graças a Deus, e agradeça demais essa casa que te acolheu. E, por favor, em respeito a essa casa, e em respeito ao jornalismo brasileiro, nunca mais cometa esse tipo de falha. Foi realmente muito feio.